Mundo e mais um Mundo e mais um Mundo e mais um O centro abriga o caminho Pra novas fronteiras, outra criação Solta um pediaque, ganha um que sobe lá E vai buscar a solução O centro abriga o caminho Pra novas fronteiras, outra criação Solta um pediaque, ganha um que sobe lá E vai buscar a solução E não se move mais Mundo e mais um Vai parecer mentira Mundo e mais um O homem desde o português Mundo e mais um 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 Sendo abrigo o caminho Pra novas fronteiras, outra criação Sou eu, este aqui, o canhão que sobe lá e vai buscar a solução e não se move mais O mundo e mais novo vai parecer mentirão 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 O mundo e mais novo O Raul, no permissão, João na guitarra, batera PT, eu no vocal, tarioca e tal, obrigado Voa, 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 desfai sua pluma por aí Voa, 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 até não poder existir Voa, 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 desfai sua pluma por aí Voa, 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 até não poder existir O mundo e mais novo vai parecer mentirão O mundo e mais novo vai parecer mentirão O mundo e mais novo vai parecer mentirão O mundo e mais novo 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 vai parecer mentirão